A Frente Brasil Popular promove amanhã em várias capitais brasileiras mais um ato fora Temer e nenhum direito a menos. Em São Paulo haverá manifestações em cidades como Campinas e Ribeirão Preto. Na capital paulista o ato está marcado para as 4 da tarde em frente ao MASP. A Jornada Nacional de Mobilização contra o Golpe e em Defesa da Democracia vai acontecer em pelo menos 10 estados além do Distrito Federal. Um dia antes de o plenário do Senado começar a decidir se dará prosseguimento ao afastamento da presidenta Dilma Rousseff, as 60 entidades sociais, estudantis e sindicais que integram a Frente Brasil Popular vão para as ruas dizer que é preciso barrar o impeachment. É nossa tarefa continuar lutando, resistindo e denunciando até que a gente ponha fim a esse processo de ataque aos direitos trabalhadores. É o segundo ato da Frente Brasil Popular contra o golpe e o presidente interino Michel Temer em menos de uma semana. O coordenador da Central de Movimentos Populares ressalta que é importante mostrar ao Congresso Nacional que a população está descontente e denunciar os retrocessos trazidos pelo governo interino em menos de três meses no poder. Já diminuiu vários recursos de investimento nas áreas sociais, já sinalizou que vai acabar com mais médicos, já praticamente não finalizou Minha Casa Minha Vida, mas deixou de contratar, já anunciou que vai alterar a legislação trabalhista, as questões previdenciárias, ou seja, aumentar o número de aposentadoria, não só aumentar os anos, mas igualar homem e mulher. Quer dizer, já sinalizou que vai mudar, alterar as regras do pré-sal, de exploração do pré-sal. Então, em pouco mais de dois meses, os retrocessos são de quase 50 anos. Isso foi um golpe, né? Um golpe daqueles que sempre governaram o país, que são a menoria, 10% da população, né? Que ganha salários altíssimos, que vem de classe alta, de classe A, né? Que ensaiou e aplicou esse golpe. Os representantes das entidades afirmam que a luta contra o golpe e a retirada de direitos só está começando. Aqui no estado de São Paulo, nós temos atos aqui na capital, no MASP, a partir das 16 horas amanhã, em Ribeirão Preto, Campinas, outras cidades, mas esse ato tem uma característica de outros, não são atos centralizados nas capitais, são atos onde cada cidade faz o seu ato. Nós vamos para a rua, não só vamos agora dia 9, mas vamos no dia 13, nós vamos também no período da votação, nós vamos para Brasília para demonstrar que nós não aceitamos um golpe, nós aceitamos um impeachment. Não, 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 não.